Da Mirona, pega o primeiro adversário do NQZ ali, agressivo, progrede em direção, o offset consegue trazer a primeira eliminação, o NQZ pegou o primeiro e tomou no GTW. A juventude e o futuro do Conteiro, estrague brasileiro no servidor, no Clutch. De um lado desnou do outro, o GTW vem em abertura, GTW Zera! Niki da fera! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! O bicho vai pegar o... Vai lá, Xanathala, aqui o Pistol Round. Começando aqui desse lado terrorista da equipe da Red. Olha o primeiro contato ali pelo rato, jogou o segundo ensaiando um split ali em direção desse bombissite da B. Olha a briga aqui pelo meu também, vai lá o Niton, consegue trazer a eliminação, toca rápido para cima deles, no... Vai lá, vem vestido o Lux, vai sendo pressionado aqui dentro do bombissite, soltando essa defesa. Abertura, penanceira! Entra rasgante para cima dele, traz a eliminação, C4 vai ao solo. Sei lá de retake num 3 contra 3 por aqui. Vai tentando calmeir toda a abertura. Opa, já tomou um pra que isso, calma lá, vem devagar, Snow também já explotado. Jogadores machucados ali, não vou conseguindo trazer essas eliminações, o que vai passando. Olha a investida agora, tá lá o Snow pegou primeiro, vai caindo. Meu jogador escurado, o Snowzinho tá sozinho, o jacaré mordendo todo mundo. Traz o pontinho, nossa, sendo posto a prova. O GTW, vamos ver o que é que ele tem para mostrar para essa galera toda. Olha lá, abertura e Snow, tem tudo dele, consegue trazer a eliminação, o Venom zerar na trade. Sobra aqui um round forçado da FEMP, mas o contato, o Venom zer, ele tá rasgante, deletante. Já pega mais um bonequinho por ali, enquanto isso vai ensaiando ali no vestido em direção do bombissite da B. Olha o Lux, opa, abertura perfeita, para cima do Venom, traz essa eliminação, tem jogador lá na contenção do bombissite. Davideu já faz a investida, olha o Lux, vai fazendo a festa, tenta o disparo ali no NQZ, consegue a eliminação no segundo. É um 12 contra 1, agora é o Henrique, diante de dois jogadores, toda a experiência do mundo. No clutch, olha a abertura, tenta o erro de disparo, não consegue trazer a eliminação no segundo contato. Que isso, ok, NQZ faz uma... Agora sim, vamos para o primeiro armado, esse round aí é importante para definir o rumo dessa primeira metade já. Ih, oh, que isso? Ai, Deus, é muito certo. Não consegue ter um tempo de disparo por aqui, o caminhão tomou na sequência, o jacaré tá mordendo. Derruba mais um adversário, sobra num três contra três. Você tá no defensivo? Ui, 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 dá-me Deus! Será que vai... Tá ligado, olha lá, já pega o primeiro, tá ligado no segundo também, tá no tato, tá de ladinho! Recuperação biguzeira, traz a eliminação para cima dele, abatido na sequência. Sobra o Snow, no clutch, diante de dois adversários, será que hoje tem? Será? Opa! Foi visto. Opa, vazou ali a cabecinha, né? É o Snow aí diante de dois adversários, do outro lado, Davi Deus e Henrique. O Molotov é boa. Vai passar ali o reposicionamento do primeiro jogador, de olho no segundo também. Vai tentando adivinhar o posicionamento do jogador. É que o adversário é pego de costas, abatido, tá lá o jaca de novo. Ponto da Red, que ele... Fazendo esse trabalho sozinho por aqui, vai tentar o Morote. Teve a guarda de olho nele, ó o Lux. Ô, 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 achou, toma! Que é isso? O Niton garante a eliminação, chama muita atenção aqui para essa região. É cobrado na sequência. Vem um acelera aqui em direção, mobilidade da Boine, que você derrubou mais o adversário. Tá com ele também, ali o Snow fazendo a sua festa com o Henrique. Último jogador vivo. O quarto ponto da Pen Gaming. Vai pintando no placar, não sei que tenha clutch aqui, será que tem? Ele é clutch zero, mas tá difícil. Um x4 é difícil demais, Cobaia. Um x4, meu amigo, olha lá. Ele tá esperto, viu? Meu amigo, não acuta a distância violenta NQZ. Vai ser encontrado! Henrique, traz a primeira. Opa, oi. Opa, oi. Pelo avalucido no confronto. Tá lá, encontrado pelo Cauê Zabat. Aqui, primeiro mapa do confronto. Vale a classificação aos playoffs que serão em lã, meu amigo. É o CVCS Masters Maromba. Você que tá acompanhando com a gente aí no chat. Cadê? Eu quero saber quanto a galera tem de braço, Raul. Será que a galera tá na malhação? Né? Será que a galera tá na malhação? Cadê? Você manda a mensagem. O que é pão? Siag, a galera tá pro lado. O menino Ocley. O Tokyo The Boy. Olha lá, a galera chegando aí no chat. Tokyo The Boy. Que beleza. Mande aí a sua mensagem, né? Diga se você tá malhador mesmo. Enquanto isso, o Venoseira vai arrancando o cabeça. Olha o Cauê. Vai buscar confronto. São três terroristas aqui pelo meio. Vamos ver se time dele. A abertura do Cauê. Tá olhando o Henrique, não é bobo, né? O Henrique tá esperto demais. Traz ali a eliminação. NQZ cravado na liga. Agora vai ser pressionado. No talento, NQZ. Brilha, meu garoto. Brilha. Toma lá. Olha lá. Palácio. Pega o primeiro nessa. Segundo também. Vai virando estatística. Equipe terrorista. Meu Deus do céu. Que impacto. O NQZ por aqui. 15 segundos. O tempo é escasso. Tem que acelerar o NQZ ainda. Pela base CT. Agora lá. Vem o clique. NQZ na abertura. Ele ligou ainda. Eliminação do C4. Não tem tempo. Não tem tempo. Raul Ace. Como ele matou esse jogador. Não. Eles exigidos de verdade. Pelo que parece. Olha lá. W apenas contra o Henrique. Tem uma movimentação. Que isso. Deletado. Tirado pra nada. O NQZ. Lux vem na cobrança. Tem jogador por aqui. Tá em de lado. Aluiz fez dinheiro. Tá lá. Consegue fazer a eliminação. Pressionado lá. O Cauê. Vai fazendo a festa. Pega um. Dois jogadores. Sobrou o V. Não vira. Só tudo. Tomou na boca. O que é isso? Cara. Eu ainda acreditava. Esse Raul. Tipo. Tinha um Cauê. No meio do caminho. No meio do caminho. Tinha o Cauê. E olha lá. Já começa aí. O Lux trazendo essa primeira. O que é isso aí Cauê? Meu amigo. Ele tá olhando a saída da Smoke. Eu sei. Eu tô ficando. Mas não é. Olha lá que é isso. O NITON sempre conseguindo boas eliminações aqui pelo meio. Viu Raul? Abrindo o leque de possibilidades. Mas a sequência. Opa. Foi second view? Acho que ele não viu. Esse raio-x tá acabando de unir. Agora sim ele viu sempre. DEDO! Pegou o primeiro. O segundo machuca demais. Agora sim. Finaliza o NITON. Enquanto isso tem que investir ali em direção. O Davi Deus. Consegue pegar o primeiro. O NQZ aqui falou no voo. Aí eu tô com medo. Aí eu tô com medo. Eu tô com medo. Muito machucado. Os outros dois jogadores ali. Olha lá. Davi Deus. É um chileno. Fortíssimo aqui no clutch. Diante de três adversários. Será que hoje tem clutch dele? Será que tem? Tem dois com pouca vida, hein? Olha lá. Tentou com o pronto. Nada disso. O NQZ. Rápido no gatilho. Eu não precisei falar que a rede que eles precisam. Lá vem o aceleno. Olha lá. Briga desse aqui pelo meio. Vem o contato. ETW pega o primeiro adversário. A troca é rápida. O NQZ pra cima dele. Segunda metade começando quente, meu amigo. Sinto o jogo acelerado. Eu sinto o jogo acelerado por aqui. Dá nem tempo de respirar, meu amigo. A galera tá quente demais. É um quatro contra quatro agora. Pengueme trabalhando desse lado terrorista. Vamos ver como é que vem aqui o marote dele. Olha o pezinho. Que beleza de bala, hein? Então tá bem esperto demais. Pega ali o primeiro jogador. De olho no segundo também. Bem machucado já. Ali pela bascura. O que é isso, né? Olha. Meu Deus do céu exposto demais. Tem terrorista tudo por outro lado. Vai sendo pressionado. É um duelo de três pra três aqui. Nesse bombiceiro dá agora assim. Que é isso? Sem respeito. O jacaré vai pra cima. Derruba ali o primeiro adversário. Pressão também na puta distância. Tá ali pra cima do NQZ. Levar o melhor pra cima dele. Que pistol hog esquisito é esse, Raul? Pelo amor de Deus. A ideia era de splitar, mas só ficou na ideia mesmo. Agora tá todo confuso. É o mundo das ideias, né? Nossa. Nossa. Olha o Davideus. Opa, tem um terrorista por aqui. É o Snow. Toma lá. Que beleza. Ele faz a abertura ainda. Acerta. Davideus já tá esperto com ele. Opa. Olha lá. Faz a passagem. Ele já dá a calça. É um amiguinho. De olho na movimentação. Vê o clique. Tá esperto. O Davideus é o besta, viu? É o besta, NQZ. É o besta. Vem o clique e dá 50 agora. Vai pro plant. Abertura. Vai acabando. A bala tomou. Sobrou. No 1x1. Fenonceira de um lado. Do outro. Na verdade é 1x2. É. 1x1 agora. Meu Deus do céu. NQZ. Calma, meu garoto. Olha o que ele vai aprontando. Que isso. Monstro. Ah, chala dele. Eu vou sair perdendo. Eu vou sair perdendo a abertura. NQZ. Acabou de trazer o plant. A puta distância. O PCTW deletado. Tirado pra nada. Vem a chuva de terror. Isso aqui em direção. Esse bombi está se dá agora. Esse cautezinho do Henrique. Pega ali o primeiro. Agora eles conseguem fazer a passagem. É trabalho de granadas. Bastante efetivo por aqui. Vai tentando sair. Mas não voltava. Nossa, coitada. Tinha dois mirando. Dois somente. Eu vi. O Zer e o Lux. Estavam espertos demais com essa possibilidade. Que isso, Raulis. Rapaz, vou falar pra você. Vrum. Vrum. Exatamente isso aí que eu pensei agora. Vrum. Virou parceiro. Opa. Virou parceiro. O Nitton. Pega ali o primeiro. Corre daí, Nitton. Corre daí, meu garoto. Corre daí que vem a abertura. Ele vai correr, né? Mas quem sabe, meu irmão? No desespero, o cara faz de tudo. Doze a dois. No seu lugar. Doze a dois. Grande chance da Pingame fechar. Este mapa. Olha lá. Mais um avancinho aqui. O Nitton já tomou. Deixa eu passar antes que acabe o mapa. Deixa eu passar. Vou mandar um abraço ali. O Tóquio Boy. O Ângelo Louco. O nosso Brasil estão aqui no servidor. Então, muita coisa interessante pra você acompanhar com a gente. Olha lá. Tá difícil trocar, meu irmão Luiz. Tá difícil. Se não tivesse só difícil, né? Por si só de enfrentar a Pain. Tá difícil trocar até na mira. E não falta a mira pra headcanes, tá? Ah! Fala, fala. Que beleza, mano. Quando eu meti a Gaia ali, tomou na cara pra ficar esperto. Notícia C4 já foi colocada no solo. Tentativa de retomada vão chegando dois jogadores aqui pela base. Contra a terrorista da curta distância tem ele. Hellsnow. Olha lá. Que isso? Tomou do primeiro. O binguzeiro foi lá. Vingou o seu pupilo. E o Davideus agora tá só... Tá tomando até varado a Gaia. Tá tomando trigo de tudo quanto é lado. E o primeiro mapa de maneira fantástica. Você tá cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Vou biar, tá? Menos de um mês. E olha lá, já temos imagem, talvez. O bicho já está pegando. Ao vivo. Ao vivo, em definitivo. CBCS Masters Maromba. Você vai acompanhando junto com a gente. A oportunidade da Herikines trazer essa recuperação e empatar a série. Vale a classificação dos playoffs que será em LAN. E o GTW já veio para o jogo. Pegou o Henrique Delville dele também. É um 3 contra 3 agora. Investido aqui em direção. Vamos sair dado. Olha o Bereta do Venom. Tera! Faz a sua festa. Venom, você vai correndo muito. Davi, Deus. Tomar cuidado da tua vida, Davi, Deus. Olha a abertura. Pode ser pego de novo. Ai, tchau. Pegou. Olha lá. Biguzeira, curta distância. Bala tensa. Ai, meu amigo. Biguzeira é tenso demais. Pega o primeiro adversário. Segundo está por aqui também. É a dupla Zera, Zera contra Zera, Zera contra Zera. Deu, Venom, Zera. Cobrado na sequência. Pegou um, dois jogadores. Que isso, Venom. Confessa. Pegou um, dois, zé. Agora. E mexeu no contatinho. Meu Deus do céu. Jogadores avançados ali pela metal. Está lá encontrado. Que beleza. Olha lá. Niton na cobrança. Derrubou mais um jogador. Sobra agora o Lux. Na tentativa de classe. Contatadores adversários. Se antecipa. Buscou uma trocação complicada ali o Niton. Olha lá. Venom, Zera. Vai chegando por aqui. Agora pode ser pego de lado. Venom, Zera. O Lux. Venom, Zera. Bagação. Eu gostei. É com ti, velho. Esperançoso, né? Está aí. É um homem de fé. Enquanto isso, olha o Cauê. Trabalhando. Jacare de olho na movimentação lá pela montanha. Você tem que parar. Agora ficou X. Eita lá. Repicou. Tomou o Lux. Pune. Tem game tentando chegar aqui. Aí esse seu primeiro pontinho. O segundo mapa do confronto escolha deles. E o Cauê vai deitando. Olha lá. Niton na cobrança. Está vendido por aqui. Encontrado pelo Alper. Terrorista. E agora sobrou ele. Venom, Zera. Round passado ele matou quase todo mundo. E aí, Venom, Zera. Vai, tu não é o bichão? Deu para entender. Deu para entender. O importante é a comunicação chegar. Olha a progressão aqui. Que isso? Niton na cobertura. Vem posicionado no Element. E ali consegue encontrar o jogador de aniversário. Vem vestido agora. Se é o personagem direto, vamos sair da GTW. No meio do campo ele pega o primeiro aniversário. Se tu der no segundo, cai também. Ele vai pegar importante também. Olha a marcação. Está querendo demais. Está querendo demais. Como você? Eu tovou. Bicoceira. Está esperando só isso. Como é que pode, cara? É, o amiguelito. Está queimando, está queimando, está queimando. Está queimando, está queimando. Está queimando de cego. Nossa, essa senhora quase foi. Queimou demais. Agora sim, vem a pressão. Olha lá. Ai, acertou o tiro. Não pegou em cheio. É, pelo menos ele acertou. Você disse que era difícil ele errar. Ele acertou de paro. Tenta o combate. No meio da molotov, ali o Vigozera pegou o primeiro. A sequência tomou. Aqui, investindo em direção. Vou me sair da... Vai tendo êxito também. Por parte da equipe terrorista, sobrou só ele. É, não é letal por parte do Henrique, né? Se ele pega um jogo aí... Eita, Cauê! Do céu, dá até segundo. E a progressão é eletromatado! Tenta o dedo ali o Cauê. Você manda um pouco de atenção. Machuca, não leva. Busca a trocação. Então, vai sofrendo demais. Vamos ver como vai ser essa carro agora. Vigozera no comando. Da tropa terrorista por ali. E ele vai envolvendo. Olha lá. Cauê derrubando mais um. Vai querendo espaço. Nossa senhora. E o Venonzeira está esperto com ele. Olha lá. Venonzeira. Zera, 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 zera. Venonzeira de novo levando a melhor. Vai roxar no mesmo pixel. Aí o Lux agora vai amassar ele. Olha lá. Um, dois, três e... Ué? 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 Meu Deus! Meu... Vai pra lá que eu vou pra cá. Enquanto isso, a investida vai sendo frustrada. Lá em direção ao bobset da round importantíssimo. O Venonzeira do timing. É o Snow contra três jogadores da tentativa de clunt. Mostrou outro pra passar na frente. Vai dar pen ou vai dar head. Snow, passa esse. Ignorou o vidro. Ignorou as costas. Vou chamar a atenção. Passou ali. Subiu no primeiro. Espresinho que eu tô. Quase uma bat. A troca é rápida do Venonzeira. Esse é bom de verdade, né? Meu Deus do céu. Aí, pegou. Vamos fingir que não tinha mais smoke ali. Que isso, Cauês? Devagar, meu garoto. A galera tá de boa ali, né? A passagem. Olha lá. Querendo o jogo aqui. O Dove Deus. Vem a progressão. Vai buscando confronto individual. Ah, o Cauês. Pra trocar o Cauês da luta, né? Troca uma dureza. O GTW. Vai tentando pressão. Não encaixa o disparo ali. O Jaca. Tomou. Tem todo domínio. Olha lá. Olha o Cauês. Olha o Cauês. Meu Deus. Ai! 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 Não foi nem pra trocação de honesta. Que isso tá aí, meu amigo? E, assim, essa metade CT é favorável mesmo. E ela vem. Acelera aqui em direção. O Bobissite dá o biguzeiro. Já fez a primeira vez. O Snow pega o dele. Tá queimando. Tá queimando, Snow. Ainda assim, ele consegue trazer a primeira eliminação. O que tá por aqui também, nessa cobertura. Vai buscando o contato. Deu na orelha de mais um adversário por ali. Sobrou o Davi Deus sozinho contra a 13. Ele tá cego até amanhã. Ainda assim, dando na testa. E tomou. Do Lux. Um fuzil de Saint-Chain, né? Saint-Chain, na França. Na França. Cara, botou francês. É forte, viu? É, andei treinando. Pá, estrefezinho do biguzeiro. Pega informação demais. Vamos ver essa leitura agora. O que ele faz? Tem a progressão ali. Busca o contato. Meu Deus. Lá vem a acelera pra cima dele. Vai tentar até o pré-file. Lá vem o caos. Brilha, caos! Pegou o primeiro. Segundo. Os prezinhos acertam o headshot. Ainda machuca. Não consegue trazer a eliminação. NQZ já tá por aqui também. Tempo é escasso demais. Não tem tempo pra fazer mais nada. Corre daí, ladrão. Corre daí, ladrão. Meu Deus. Tá lá o tempo. Cabou-se. Foi todo. O garão. GG. Tomou. Atravessou. Não é bom que tomou. É, meu amigo. O Vendonzeira tava esperto, né? Ah, pra brincadeira não, meu amigo. 18 frames. É, nessa duela do Izeira aí, o biguzeira vai tomando, viu? Algumas vezes, né? A gente já viu. Ele tomou esse desacerto. E olha lá, progressa aqui pelo metrô. Agora são dois jogadores aqui na Conteção. Calma, esse pegou o primeiro. Tô acelerando o segundo. Tirar aqui essa vantagem dos Minions da PEN. Olha lá, olha lá. Chamando a atenção. Luxe recupera ainda. Da Mirona. Pega o primeiro adversário. NQZ ali, agressivo. Progrede. Direção. O offset consegue trazer a primeira eliminação. NQZ pegou o primeiro. Tomou no GTW. A juventude e o futuro do Conteiro. Estregue brasileiro no servidor. No Clutch. De um lado, Snow do outro. O GTW vem em abertura. A GTW inteira. É o NQ da Fera. Porque se ela demora a vir, o jogador podia pescar antes. Se ela não vem, o jogador não teria caído também. Que era o NQZ. E ele já pescou no varado. E é isso, pescou o segundo também. Calma aí. Vencedor do confronto já garante. Vagos playoffs. E lá, olha a abertura. Calz do céu, dando na testa. Cara, eles... Olha lá, olha o espetinho. Passar, vamos ver. E pescou os dois. Já resolveu. Tem que chamar aí. Eu crutei, mano. É, vamos ver, né? Gravadinho, eventualmente. Pode pegar o primeiro por ali e ver o acelero. Pra cima do Cauê. Está todo mundo queimando. Cauê do céu. É isso. Acabou o jogo, né? De garantir aqui a vaguinha na LAN. De vitória de autoridade no dia de hoje. Olha lá, bigoteira. Já deu na hora do primeiro aniversário. Lux, derrubou o dele também. Vai pintando, vai pintando. Playoffs aqui pra equipe da PEN. Europen deitando todo mundo. Último jogador é Uniton contra cinco adversários. É fácil, é fácil. É a PEN Gaming. É a PEN Gaming. Progressão, fatiou, passou, fatiou, passou, fatiou, passou. E tá lá. Pintou classificação. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.